As pessoas começaram a dar cada vez mais importância aos likes e a quantos seguidores é que tinham. Isto estou falando um bocadinho mais do Instagram porque tenho mais experiência no Instagram. Os seguidores é que contam, depois começou obviamente o interesse das marcas, começou a ser muito melhor nas redes sociais, então tudo passa por quem é que consegue representar mais marcas quando nem sequer existia um mercado de trabalho bem estipulado para esse tipo de campanhas, porque são campanhas de marketing, em que se aborda pessoas que não fazem a mínima ideia do que é uma campanha de marketing para promover algo e que muitas vezes é ao desbarato. Tudo em troca de followers e de likes. Portanto, sim, hoje em dia eu acho que tenho essa, no início não tive essa sensação de alienação, porque tínhamos esta parte da comunidade bastante desenvolvida. Mais para a frente, hoje em dia, e agora hoje em dia mesmo, eu acho que sim, as pessoas escondem-se muito por trás, estão muito mais centradas nelas mesmas, nos ecrãs e a trabalhar para os ecrãs, e esquecem-se que a base está na comunidade, naquilo que para mim existia no início, e que estava muito bem feito, muito bem trabalhado, e aí é que existia a força da rede social, era não só, era transcender o ecrã para o físico, em que as pessoas realmente conseguiam conversar e ter-me conto, partilhavam os mesmos gostos pela fotografia e etc. E infelizmente hoje em dia já não consigo dizer que seja a mesma coisa. Tudo muito centrado para eles, existe uma competitividade muito grande, já não há o cuidado de comunidade, nem dentro das redes, nem fora. Portanto, não transparece para fora. Acho que sim. Infelizmente. Tchau.